Bota o sapatinho, vai! Bota aqui em cima, vai lá! Bota o sapatinho, mostra! Olha! Sapatinho do Aladim pra você na Casa Fortaleza, Feira do Paquistão na Casa Fortaleza, apoio do governo da Baixada do Paquistão, descontos de até 50%, aberto todos os domingos, não dá pra você perder, presença de dois artesões que a gente trouxe junto com o governo do Paquistão pra confeccionar tapetes ao vivo nas lojas do LAR Center e da Afonso Brás, e na compra de qualquer tapete oriental, ainda eu vou dar brinde pra você, que é um porta-telefone. Ele vai pegar o porta-telefone, enquanto isso, olha, tem muito tapete redondo, quadrado, passadeira, tem pezinho pra mesa e você paga barato. Um tapete como esse daqui? Como esse, um Baby Karachi, você vai pagar só R$29,00 a peça. E tem pilhas e pilhas, várias cores. Pilhas e pilhas, caminho de mesa Karachi, R$30,00 por R$60,00, sabe quanto? R$19,00 a peça, não dá pra perder. A gente trouxe lotes maravilhosos e tapetes. Olha o que tem de tapete quadrado pra você que procura tapete quadrado que tem uma dificuldade no mercado. Passadeiras à vontade, salas de jantar redondo, tapetes até 20 metros, tudo com até 50% de desconto. E os artesões maravilhosos que vão mostrar a você toda a arte e a cultura desse povo do Paquistão. Olha, comprando um tapete oriental aqui do Paquistão, na Casa Fortaleza, você leva de presente... Um lindo, um porta-telefone. Porta-telefone. Então é tapetinho pra telefone. Vem aqui, deixa eu te mostrar. Os artesãos, eles estão trabalhando, fazendo tudo com muito carinho, com muita magia. Aqui em Afonso Brás, no Larcente. É um evento cultural muito bacana que a Casa Fortaleza trouxe pra você ter o conhecimento e a possibilidade de saber como se faz um tapete oriental. Ele vai te mostrar, nó a nó, como é produzido esse tapete maravilhoso. Que beleza. Todos os domingos? Todos os domingos vão estar abertos também, até outubro. Você pode vir à vontade, tem pra todo mundo. Tá ok. Eles vão estar aqui na Afonso Brás e no Larcente. Tem cinco endereços, né, Cláudia? Vamos lá. Afonso Brás, 747. João Cachoeira, 764. Shopping Larcente, Shopping D&D e Gabriel Monteiro da Silva, no 1020. Uma loucura de promoção pra você, cara do Fortaleza. Então vem. Vem pra Casa Fortaleza que você vai? Adorar, tenho certeza. Feira do Paquistão.